Agora, nesse caso especificamente, parece que houve um equívoco e a gente gostaria de ouvir por parte da polícia o que levou à prisão de alguém que nos parece ter elementos agora para se dizer inocente. Doutor Fernando, obrigado por atender ao nosso programa e bom dia. Bom dia, Luiz. O que você responde com o município, isso daí para a gente faz parte da investigação. Então, o que nos levou a solicitar a prisão dele foi o reconhecimento das vítimas. Era uma tentativa de ser um atrocínio, um crime muito grave. Quando as vítimas apontaram para ele com absoluta certeza, ele foi preso, ele foi identificado e localizado na cidade. Ele era morador de rua, isso aí foi informado até pela própria família. E ele negou os fatos. E mesmo ele foi apresentado para as vítimas, a gente foi reconhecido pessoalmente e ele negou. Nós continuamos toda a investigação e verificamos que realmente ele estava com razão nesse fato. Conseguimos encontrar o rapaz que efetivamente foi infeliz e o representei pela soltura dele. Essa é uma segurança que a gente tem, a polícia é muito responsável nessa hora. A prisão temporária que foi decretada para ele, no caso, é uma prisão que é para investigação. Tanto que ela tem um prazo muito curto de cinco dias. E aí a gente esclareceu toda a verdade e a justiça está sendo feita. Mas uma prisão traz consequências para a vida da pessoa. Mesmo que seja preventiva, a pessoa fica marcada. Ou temporária. Ou temporária. É uma questão traumática. Então, é por isso que a gente fica aqui preocupados com os equívocos que podem acontecer. Pois não, Chico? Eu gostaria de saber, doutor Fernando, o seguinte. O reconhecimento da vítima ou das vítimas, esse reconhecimento é determinante para a prisão do acusado? Não, não foi o reconhecimento. Numa investigação, o que acontece? A gente acaba pedindo a prisão por garantia, até que a gente está olhando, garantia das vítimas. Uma eventual represália, uma fuga da pessoa. Então, esse é um meio que a legislação fornece para as polícias para pegar e fazer essa investigação. A gente não sai pedindo sem nenhum fundamento. A prisão foi pedida com fundamento. A equipe toda ali, mesmo com o reconhecimento pessoal que teve dele, com a afirmação que ele era o autor do crime, nós continuamos investigando. Poderíamos até nessa hora ter dado por satisfeito e aí sim seria feita injustiça. Mas a equipe, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Nós verificamos também as alegações dele ali no caso. Ele como sendo acusado naquele momento, ele deu as alegações dele e nós fomos checar todas as alegações dele como efeito em toda a investigação. A investigação, a gente sempre, ela vai caminhando e às vezes ela aponta para determinadas pessoas. E a gente tem a responsabilidade de sempre investigar a versão das pessoas também. Agora, o segundo suspeito que está preso, ele foi reconhecido também pelas vítimas. O material levado foi localizado? Nesse caso, ele reconheceu a participação no crime ou também nega o segundo suspeito? Não, o segundo, além de reconhecido, ele confirmou a participação. Nós temos agora a absoluta certeza que se trata do autor. Então, agora o caso é dado realmente como esclarecido pela DIG? Sim, sim. Em todos os casos, eu quero deixar bem claro, isso daí a gente, a prisão temporária é uma prisão para investigação. É uma prisão que, às vezes, a pessoa não é, não é, vamos imaginar que não tivesse decretado a prisão temporária. Se a encontra algum outro suspeito, para fazer a comparação, as vítimas não têm os dois ali, porque ele é morador de rua, ele não poderia ser localizado. E, às vezes, poderia indicar ele e falar, não, é aquela pessoa mesmo que praticou o roubo. Aí, sim, seria feita a injustiça. Então, nós agimos muito rápido. Sim, a gente entende que foi um equívoco, mas é um equívoco justificado. Um equívoco que, no final, acabou sendo feita a justiça, porque nós pegamos o autor, o verdadeiro autor, e ele foi surto. Bom, está aí a palavra do delegado Fernando Bravo, da Delegacia de Investigações Gerais de Araraquara, responsável pelas investigações. O verdadeiro autor agora está preso, e a polícia dá o caso por encerrado. Agradeço aí o delegado pela participação.